Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando é a Joyce Souza e galera, estamos de volta e com um vídeo de destruição de Van Dask, sim, parte 1, então bora lá pra gameplay desse vídeo, fui! Só vamos família, só vamos, só vamos, e Van Dask foi pro saco, ixi, diminuir o som do helicóptero, sério brother, aí sim, aí sim, senti firmeza, senti firmeza, bora lá, bora lá, estão no solo, o que aconteceu velho, esse som tá baixo, meu Deus, E musiquinha de terror? Eu tô ficando com medo Ué, e isso? Ai pai, eu tô com medo O objetivo principal é matar os outros O objetivo principal é matar os outros O que aconteceu? O que aconteceu? Dá uma chance pra eles Ah, pegar? Cadê esses caras? E aí, e aí, e aí, e aí будет Es Pen, que desco çev swings Mais, é agora E aí, chamada É Como sepriza É Gostaria ам Esperançando Na Meu Deus do Céu! O que está acontecendo, meu Deus do Céu? Eu estou pegando o Jäger, meu Deus do Céu, meu Deus do Céu, meu Deus do Céu, meu Deus do Céu! Deveiam ter encontrado quando tiveram a chança. Esses bichos chegando aqui! Aviso, Vanti sem combustível, RPB para reabastecer. Soldado inimigo a caminho! Ai, que fudeu! Ai, vai, sai! Não! O que é isso, porra? Amor, vamos para cima desse escarão! Vem aqui! Simbora, simbora, simbora! Vamos ganhar, zumbi zaiada! Vamos ganhar! Vai, tem que tirar zumbi, né? Não! 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 Vamos lá, vamos lá. Pega esse cara aí, rapaz. Nossa, esse cara. Ah, tem um cara em cima. Pega esse cara. Estou tomando muito barulho, mas não vejo os caras. Estou quente, desfriado. Não vem para mim, gente. Não vem para mim. Não vem para mim. Não vem para mim. O que é isso? O que é isso? Os tios chegando na área. Olhe o seu... O que é isso? Meu Deus! Tem que ser um cara! Pega esse marginão! Boa! Elimine os humanos com o site A confesa do banho! Você acredita que eu vá com medo? Bora família! Família de zumbi! Chega esses caras! Ai! Vem! Cadê esses caras? Vem! Vocês não veem demais! Vamos sair daqui! Ai! Bora lá pro lugar de extração família! Vem! 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 É tarde demais pra extrair! Ganhamos família! Uhu! Comandante! Comandante! Eu sinto muito em informar de verdãos que caíam! O protocolo de contenção foi iniciado! Pischir! O que é isso? E aí? Eu ganhei? Qual é? Eu era o zumbi? Ganhei ou não ganhei esse bagulho? Ok, nós ganhamos um presente. É isso sim. Era uma vez o Vandesk. Parte 1. Obrigada. Nunca vou esquecer disso. O bom. E é isso daí, galera. Vimos o final de Vandesk. Explodeu tudo. Foi tudo pro ar. Agora temos que esperar o mapa novo vir aí. Então espero que vocês tenham curtido aí o evento parte 1. Daqui a pouco nós traz aí o evento parte 2. Tá bom, família? Um beijo na bunda e o outro na teta. A mãe tá on. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.